A internet da Vivo não funciona, dados móveis da Vivo não conecta no celular, você já tentou de tudo e mesmo assim não resolveu? Fique tranquilo que nesse vídeo eu vou dar dicas que vai te ajudar a resolver o problema. Isso é mais comum de acontecer do que você imagina pessoal, então sem perder tempo vamos para as dicas práticas. E a primeira delas parece ser básica, mas eu vou te orientar a fazer, que é você simplesmente desligar e ligar o aparelho, beleza? Para quem não sabe, basta pressionar aqui no botão Power ou Ligar e Desligar, você tem a opção de desligar ou reiniciar, dá no mesmo. Aí depois você liga novamente e veja se você vai conseguir acessar aqui os dados móveis e vai conseguir conectar e acessar ou fazer o que você tiver que fazer utilizando a internet e os dados móveis no seu dispositivo. Se essa dica não funcionar, você vai fazer o seguinte, você vai novamente desligar o aparelho, clica aqui para desligar e com ele desligado, tirei a capinha aqui do meu, você vai tirar a capa aí também do seu. E você vai usar aqui o pino para tirar o chip do slot aqui, você vai pressionar, tirar o chip do slot e você tem a opção primeiro de tirar o slot aqui e depois sem tirar o chip e o cartão de memória caso você utilize, caso você tenha aí, colocar a bandeja novamente e depois tentar conectar o chip e depois verificar se você vai conseguir acessar a internet vivo ou você faz o seguinte, novamente aí você tira aqui, clica aqui para pressionar o slot com a chavinha, tá? Pega uma borracha de escola, passa na parte prateada do chip, tá? Passando na parte prateada, você limpa o resíduo, coloca o chip novamente aqui no slot e depois empurra a gaveta do slot para o celular. Aí você ligue o aparelho, se pedir para você configurar o chip, você configura, aceita aí para o celular identificar e depois tente ativar aqui os dados móveis. para ver se você vai conseguir aí utilizar a internet da Vivo, sem o problema que você está tendo. Uma outra dica que eu sugiro você fazer aqui no celular, com ele ligado, você puxa aqui ó e ativa essa opção aqui ó, modo offline ou modo avião. Aí depois de alguns segundos, você desativa para as conexões do aparelho reestabelecerem, tanto de internet como o próprio conexão da operadora em si. Aí depois você puxa a abinha aqui e tente acessar e ativar os dados móveis para ver se vai funcionar, beleza? E uma dica que parece ser simples também, mas que funciona, é às vezes você ó, você habilita os dados móveis, aí você tenta utilizar a internet e ela não funciona. O que você faz? Você desabilita, espera alguns segundos e depois habilita novamente e verifique se você vai conseguir acessar os dados móveis, beleza? Uma outra coisa também que é interessante você verificar é se os dados móveis ou o plano que você contratou não acabaram. Para você fazer aí, descobrir o seu saldo, você digite aí, faça o seguinte, vem aqui no telefone aqui, digite asterisco 8000. Clico aqui para ligar, aí você vai solicitar o saldo aí para descobrir se sua internet acabou, aí isso interfere nos dados móveis, aí vai aparecer a notificação aqui do crédito de recarga, beleza? E no pré-pago você manda, no pós-pago na verdade, você manda um SMS para o número 1058, tá? Ou você pode ligar para a operadora, que é no caso aqui, para ligar para a operadora é asterisco 8486, beleza? Aí você clica em ligar, aí você vai entrar em contato aí com a Vivo, está até salvo aqui já. Aí entrando em contato com a Vivo, você vai perguntar o que está acontecendo, principalmente se você paga planos aí mensalmente. E no caso de você estiver sem crédito no seu celular, basta colocar crédito e depois acessar os dados móveis que a conexão vai restabelecer. Lembre de fazer aquele processo, clica aqui ative, se a conexão não funcionar, você clica novamente para desabilitar, depois clique uma terceira vez para habilitar os dados móveis, tá? E uma dica também que eu vou dar aqui que funciona para quase 100% aí da galera, é a seguinte, a gente criar um ponto de acesso. Ah, Gessé, como é que é isso? Relaxa, eu vou ensinar passo a passo agora para vocês e na maioria dos casos, essa dica aqui vai funcionar, vai resolver o seu problema. Então faz o seguinte, você vai clicar aqui nas configurações, depois pressiona aqui a opção de conexões. Agora pressiona a opção aqui de redes móveis, clica aqui em pontos de acesso e agora a gente vai criar um ponto de acesso. Pressiona a opção aqui adicionar e vamos lá pessoal, no nome aqui você vai colocar Vivo Zap, tá? Vamos lá, vou fazer aqui para vocês, você coloca Vivo Zap, tudo em letra minúscula e separando aí as duas palavras. Coloca assim ó, tá? Vivo Zap, dê um ok. Aqui você vai definir o APN como Vivo Zap, agora tudo junto, tá? Vivo Zap agora tudo junto, ponto com ponto BR. Coloquei dois pontos aqui, peraí, aí, dê um ok. Aqui no Proxy você não mexe, na porta você também ignora. Nome de usuário você vai colocar Vivo, minúsculo, tá? Tudo minúsculo, dê um ok. Colocou aqui a senha, a senha vai ser Vivo também, minúsculo, tá? As quatro letras minúsculas, dê um ok. Servidor você ignora, MMSC também. Vai lá para baixo agora, na opção aqui ó, ignora todas as opções acima e vai parar aqui nessa opção. MCC, no MCC aqui você vai colocar, aquele cara aqui vai colocar 174, tá? MCC, coloca 174 e na opção de baixo, MNC, você deixa o padrão. Se tiver 10 aí, você deixa o padrão 10. Como o meu tem 11 aqui, então eu vou deixar 11 também, beleza? E mais abaixo aqui tem o tipo de autenticação, você clica e seleciona a opção PAP, tá? Selecionar a opção PAP. E agora aqui no tipo de APN, você clica e vai colocar, deixa default, coloque vírgula, espaço, S-U-P-L. S-U-P-L. Do jeito que eu estou mostrando aqui para vocês, beleza? Default, vírgula, espaço, S-U-P-L. Dê um ok. E prontinho, pessoal. Agora você vem aqui, clica nos três pontinhos no ponto superior direito. Clique em salvar. E agora selecionei a conexão Vivo Zap. Assim que selecionar lá, você pode fechar todas as abas aqui. E depois tentar acessar seus dados móveis da Vivo, ok? Em último caso, pessoal, se não der certo nenhuma das opções já apresentadas, você pode fazer o seguinte. A única alternativa é ir em uma loja da Vivo para tirar as dúvidas e resolver o problema. ou ligar para o número aí, asterisco. Eu já mostrei até para vocês aqui, ó. Asterisco 8486, que você vai também conversar com o atendente. Ou entrar em contato aí pelo suporte do aplicativo da Vivo ou pelo site. Tranquilo? Então é isso. Espero ter ajudado. Deixe o like. Compartilhe com a galera que está tendo esse problema. Comente aqui se conseguiu, se resolveu o problema ou não. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.